Nesta última segunda-feira, na reunião que aconteceu na Câmara dos Vereadores de Caratinga, o presidente da Casa, Paulinho Dom Lara, informou à imprensa que um cheque no valor de R$ 1 milhão foi destinado para os cofres da Prefeitura de Caratinga. Segundo ele, os valores vieram de economias realizadas pelo setor legislativo. Eu vejo a situação, eu vejo a interação do país e o município principalmente. E o prefeito vem trazendo uma administração com muita seriedade, mantendo o pagamento no dia, mantendo todo o funcionário no dia e a Câmara hoje, graças a Deus, dispõe-se de um dinheiro até a zoada. Eu achei que eu poderia passar para ele R$ 1 milhão, comecei com ele e vou transferir logo R$ 1 milhão para ele e perguntei para ele se eu pudesse mandar mais R$ 100 mil, R$ 1 milhão e R$ 100 mil, R$ 5 milhão e R$ 100 milhão para que ele pudesse comprar dois carros puçados. Entendeu que agora a gente vai ter um projeto de ver o que pode fazer no fórum. O fórum hoje vai pertencer à Câmara Municipal, graças também ao prefeito por ter sensibilizado o seu atão. Paulinho fez uma única exigência ao então prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira, que o valor de R$ 100 milhão fossem utilizados para a compra de dois veículos, carros estes que ficarão a cargo do setor de saúde no programa Serviço de Atendimento Domiciliar. O SAAD hoje é uma das coisas mais importantes que tem no Galatina, porque é uma equipe médica que dá assistência a qualquer horário na casa do paciente, mais as enfermeiras. Então, acho que eles teriam, como o Dr. Wellington disse para mim, que agora, Paulinho, realmente, porque é o que eu queria fazer, mas tem que ter as condições, né? E com esse dia que eu estou passando para ele, imediatamente ele vai tomar essa providência e vai depois ficar na mão deles, que é uma coisa mais bonita que tem no Galatina, que é a assistência do SAAD. Paulinho afirmou não saber como o prefeito da cidade irá utilizar esta verba que foi transferida para a Prefeitura, O que o presidente da Câmara dos Vereadores solicita é que o dinheiro seja utilizado com cautela. Se Deus quiser, eu acho que toda a comunidade, como a situação aí vem, o prefeito vai empregar esse dinheiro naquilo que ele sabe que pode, porque ele não tem o porquê eu ficar com esse dinheiro aí, se me parece que é apenas uns 800 reais no caso. Acredito tanto na parte dele quanto na minha, lógico. A associação foi feita assim, extremamente pensada, que o que é de bom para a cidade caratina.